Bom dia gente, eu tô aqui de novo pra gravar pra vocês vídeos de reuniões de mocidade. Agora quem tem pai, já comendo chipa, mamãe que tá no iogurte, então é que tá roubando iogurte, e eu que também estou no iogurte. Nós vamos tomar café da manhã aqui rapidão, só tô tomando isso aqui né, pra não dar merda depois. E quer ir numa cidade né, então eu vou tá comendo, é meio perigoso. E aí eu já volto, uns cafeis aí. Então eu e aqui a Thaís e o Rony aqui atrás, agora vamos pra uma cidade, nossa, não tem coisa de jogar. Eu vou massa de gravar com a Raela aqui assim, ela fica só ficando só de testes. É, não é porque, olha gente, eles são mais altos que eu. Peraí. E o trem não tá todo que nem a gente foi tirar foto que eles sentem. Gente, já chegamos, olha só a minha cara. Isso é muito solta bom né. Não é, nós já chegamos aqui, eu vou filmar pra vocês a igreja, lá dentro. Mas olha só meu cabelinho, como é que tá bonitinho, tô bem fofinha. Tá linda. Por isso que eu gosto da Thaís viu, ela fala que a gente tá linda. A gente tá linda. Que eu gosto da Thaís viu, ela fala que a gente tá linda. Que eu gosto da Thaís viu, ela fala que a gente tá linda. Tu és minha porção, o evangelho do Salvador. Gente, uma pausa no vídeo aqui com a minha cara bem plena, gente. Eu fui no banheiro e dá pra escutar todo o ensaio. Música 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 Gente, a gente saiu porque no tango de batismo tá muito abafado. Música Música A Mirela não quis vir, né gente? Mas tá nóis ali. Música 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 Maí, a Thaís? Cadê Thaís? Cadê Thaís? Música Olha Thaís. Música 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 Gente, deixando bem claro aqui que isso tudo foi antes de começar a reina de mocidade, viu? Até eu tocando. Amém. 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 Gente, pra quem não sabe, nós temos o costume de tocar e cantar antes de iniciar a nossa reina de mocidade, tá gente? Amém. 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 Eu cantarei Salva-te, louva-te, as luzes e o poder Todo o mundo brindará Todo o mundo o seu sol fará Glória, 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 glória Eu cantarei Salva-te, louva-te, louva-te, as luzes e o poder Todo o mundo brindará Salva-te, louva-te, as luzes e o poder Todo o mundo brindará Eu cantarei Salva-te, louva-te, as luzes e o poder Todo o mundo brindará Todo o mundo brindará Todo o mundo brindará Salva-te, louva-te, as luzes e o poder Salva-te, louva-te, as luzes e o poder Salva-te, louva-te, as luzes e o poder Todo o mundo brindará Salva-te, louva-te, as luzes e o poder Salva-te, louva-te, as luzes e o poder Todo o mundo brindará Todo o mundo brindará Todos os pedindo Todo o mundo brindará Gente, já terminamos aqui na nossa cidade. Olha que tal, os gatos maravilhosos. Faz tempo que eu não apareci nunca. Verdade, faz anos, né? Foi dois anos? Um ano, um ano e meio. Mas apareci, do mesmo jeito que o último vídeo. Gente, hoje foi top. Quem assistiu o último vídeo da Raya, eu lembro. Qual o vídeo? O que você me expôs. Na verdade, você me vendeu, né? Ah, lembrei. Ai, ai. Olha lá o nosso amigo João, tirando foto. Casal. Desado. Ai, amiga, dá vontade de arrancar o sorriso dele. A gente tá tirando foto pro pessoal. Vai ter lanche, mas, gente, eu acho que não vou comer. Fila enorme. Né? Dependendo da fila, eu não vou não. E aí, olha a maconhada ali. Vou passar maconha no meu cabelo, Duda. E o chá? E o chá? O Andrés? Chá de orégano, gente. Tomem. É vlog, vlog. Nossa, agora eu tô fazendo vlog. Tava bonitinho até uns minutos atrás. Né? Parece que com o filtro a gente ficava no seis. Não. Tem a base principal, crente. Eu tava totalmente aceitado. Olha. Tira o cabelo da Raya. Vicente. Tira o cabelo da Raya. Viva! Viva! Gente, pra finalizar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês, pra quem ainda não é inscrito no canal, tá me ouvindo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra participar dessa família maravilhosa que sempre está aqui nos acompanhando. Dia 12 desse mês de dezembro, estarei também lá em Pochorel, né? Quem vai atender o irmão Fábio Bortoloso, nós vamos estar lá. E sim, eu vou gravar. Ó, ó. Eu vou gravar sim. Quem também for participar, vai estar lá nos vídeos. Vocês vão ver tudo certinho. E sim, gente. Eu vou de caravana. Dessa vez, eu vou de caravana. E vai ter vídeo sim na caravana. Com certeza. Então, gente, deixo aqui um big beijo pra todos os participantes desse vlog. Pras pessoas que assistiram, tiveram muita paciência pra assistir a gente. E eu deixo aqui um big beijo pra todos. E Deus abençoe vocês. E até o próximo. Bye!